A última pesquisa do Datafolha mensurando a aprovação do governo Bolsonaro revelou que o presidente está com 37% de bom e ótimo, o mesmo valor da última pesquisa. E essa é a maior aprovação de Bolsonaro desde o início do seu governo. E esse valor só foi atingido graças à pandemia de covid-19. Diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, local em que o coronavírus acabou derrotando Donald Trump nas eleições, no Brasil a lógica é inversa e a pandemia mostrou a Bolsonaro o caminho eleitoral para 2022. E por que mostrou o caminho eleitoral? Porque graças à covid-19, Bolsonaro começou a distribuir o auxílio emergencial para a população mais pobre. E nós sabemos que não foi só o auxílio emergencial, mas a participação do auxílio foi decisiva para que Bolsonaro aumentasse a sua aprovação. Bolsonaro saiu ali de 29% e 30% para 37% após o início do auxílio emergencial. E a aprovação dele aumentou muito perante a população mais pobre. Então é claro que o auxílio tem uma parcela importante e significativa. E mostrou para Bolsonaro que o seu populismo de direita poderá reelegê-lo em 2022. Por isso que quando nós começamos a ter as notícias da vacina, Bolsonaro fica de cabelo em pé, porque com vacina você não tem mais o auxílio emergencial. E desde que a corrida maluca pela vacina para saber quem vai ser o primeiro a vacinar a população, Bolsonaro ou João Dória, muitos questionamentos começaram a surgir. E aqui no canal nós falamos, Bolsonaro não quer a vacina, Ele é o inimigo número um da vacina no Brasil, porque com a vacina acaba a pandemia, entre aspas, e nós não temos mais o auxílio emergencial. E ao longo de alguns vídeos eu comecei a fazer alguns questionamentos, mais numa curiosidade do que um questionamento propriamente dito. Porque eu fiquei curioso. Quando nós olhamos o argumento social, é claro que a vacina faz muito mais sentido do que o auxílio emergencial. Porque você vacina a população, a população fica protegida contra o vírus, e nós temos uma redução no número de óbitos. Porém, eu queria saber se o argumento econômico também sustentava isso. O que compensa mais manter o auxílio emergencial ou vacinar a população? Porque se vacinar a população fosse mais barato do que o auxílio emergencial, não haveria nenhum sentido para Bolsonaro querer continuar com o auxílio emergencial em detrimento das vacinas. A não ser a questão político-eleitoral para 2022. Porque se você tem o ganho social, que as pessoas vão parar de morrer, se você tem o ganho econômico pelo fato das vacinas serem mais baratas do que o auxílio emergencial, não há desculpa para Bolsonaro continuar boicotando as vacinas. E ontem, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele acabou dando uma espécie de ultimato no presidente Jair Bolsonaro, porque ele trouxe a resposta para essa minha indagação, ou para essa minha curiosidade. Mas antes de eu revelá-la, eu gostaria que você deixasse o seu gostei. Clique no botão de joinha aí embaixo, porque 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal, e toda vez que você clica no gostei, um panda acaba sorrindo. Mas em um evento que acabou acontecendo ontem, o presidente do Banco Central falou, as vacinas, elas são muito mais baratas do que perpetuar o auxílio emergencial ou continuar com as medidas de resgate ou auxílios governamentais com a população. Porque o auxílio emergencial vai acabar agora, no próximo dia 31 de dezembro, nós vamos encerrar o estado de emergência, e com isso o governo não vai poder mais pagar o auxílio emergencial. Então o que o governo vai fazer? Ele vai antecipar alguns pagamentos para conseguir continuar com esse auxílio emergencial. Não vai ser o auxílio emergencial, vai ser uma modificação, um genérico, mas o governo vai continuar dando dinheiro para a população mais pobre. E segundo o presidente do Banco Central, esse movimento é um movimento muito mais caro do que nós vacinarmos e investimos nas vacinas. Então perceba que não há mais desculpa agora para o presidente Jair Bolsonaro não vacinar a população. Porque você tem o argumento social que vai salvar vidas, vai reduzir a ansiedade da população e muitos problemas atrelados ao isolamento, e você agora tem, também favorável às vacinas, o argumento econômico, o argumento financeiro. Porque é mais barato investir em vacinas do que continuar com o auxílio emergencial. Então não há motivos para Bolsonaro continuar boicotando e sendo o inimigo número um das vacinas no Brasil. A única coisa que resta é justamente aquela análise que nós estamos fazendo no canal desde o início da pandemia, ou desde o início do auxílio emergencial, desde o início da pandemia, é um pouco exagerado, porque nós acreditávamos também que a pandemia, ela iria derrubar Bolsonaro, mas isso não aconteceu. Bolsonaro não quer as vacinas, porque ele precisa da pandemia para ser reeleito em 2022. E agora fica muito mais claro as intenções de Bolsonaro. Ela não se sustenta, não apoiar as vacinas não se sustenta no argumento social, muito menos no argumento econômico. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e me siga também no Twitter, é arroba profileo oficial.